Bem, vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, já começaram, hoje é dia 16, passou dia 15, já começam os rumores, mas é o seguinte, já vou falar pra você, já se inscrever aqui no canal, já deixar o like e já compartilhar, porque trazendo notícias todos os dias sobre o mundo dos games e do entretenimento, tecnologia e etc, além de algumas gameplays também. É que eu tô sem computador, mas já se inscreve aí pra me ajudar a comprar minha fonte, minha fonte queimou. Muito bem, compartilha com os amigos também. Vamos lá, a notícia é o seguinte galera, saiu depois do dia 15 do mês, já começam os rumores, mas esses rumores aqui tem um sentido, eu vou explicar. Já tem aqui uma lista de possíveis jogos, possíveis jogos, rumores estão rolando pela internet, da PS Plus de julho de 2020, é isso mesmo. Ah, porque os rumores começaram, por causa do evento da Sony, exatamente. Bom, com o evento da Sony, o que nós vimos ali? Um remake de GTA, uma... vimos uma expansão, mas um jogo individual de Spider-Man. Bom, com esses dois lançamentos aí, vamos focar nesses dois, aí o rumor é o seguinte, já vou desembuchar logo esse nosso aqui. O rumor é o seguinte, estão dizendo que pode vir agora para o mês de julho, GTA V gratuito, pode ser que venha, pra aumentar a hype do PS5. Não duvido, é uma boa jogada, realmente seria uma jogada sensacional da Playstation. E pode vir também Spider-Man de graça, é, Spider-Man também, pode ser que venha gratuito para a PS5. Esse eu acho um pouco difícil de 2019, o jogo, não é isso? Não, eu acho. 2019 ou 18? Eu não sei, acho que é 19 sim. 2018. 2018 o jogo, mas é finalzinho do ano, né? Então, acho um pouco difícil, mas pode ser que sim, pra aumentar a hype do PS5, né? Porque o objetivo deles agora é migrar geral pro PS5. Então, esses dois jogos estão aí na boca da galera na internet, e a galera realmente tá apostando muito que pode ser um desses dois jogos. E o outro jogo pode ser, também que tá aí nas eminências, é Sleeping Dogs. Pode ser. Pode ser também. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, não se esqueça de deixar o like. Compartilha com os amigos, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Face, vai lá na minha página do Facebook, e compartilha também com a galera a notícia, compartilha com seus amigos. E, importante também, todo dia aqui tô trazendo dois a três vídeos, tá? Eu tô tentando manter essa média de três vídeos, mas não é tão simples. Mas vou tentar. Vou tentar trazer todo dia três vídeos, beleza? Agradeço mais uma vez. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho